O cara entrou ontem na casa da ex-mulher, matou a ex-mulher e tentou matar o novo marido dela dentro de casa. Nós mostramos isso ontem e ele estava foragido, mas está preso. Foi preso agora à tarde o assassino da Josilane da Silva. Ela tinha 37 anos e foi morta a facadas lá no residencial Leonel Brizola, na Santa Maria da Codipe, Zona Norte de Teresina. Quem é o assassino? Francisco Jefferson Vilante. Ele estava foragido depois de assassinar a ex-mulher e por pouco não matou o atual marido dela, o atual companheiro. E ele disse para a mãe, ó mamãe, eu vou lá na casa da minha ex-mulher e quando eu chegar aqui eu já venho com a faca suja de sangue. Eu mato ela e mato o caboclo que está com ela dentro de casa. E foi mesmo, viu? Tirou a vida da Josilane por um milagre, não matou o companheiro dela. Aí fugiu. Polícia em cima do lance, pegou, prendeu e já está respondendo o processo. Me conta aí, Sérgio Olom. Francisco Jefferson Mendes Vilante, de 39 anos, se apresentou à polícia na companhia de uma advogada. Ele assumiu a autoria do crime de feminicídio à ex-companheira Josilane da Silva Moreira, de 37 anos, que foi morta a facadas, além de uma tentativa de homicídio ao atual namorado dela. O crime aconteceu no bairro Leonel Brizola, região da Grande Santa Maria da Codipe, Zona Norte de Teresina. O principal suspeito, ex-companheiro da vítima, que mesmo tendo se apresentado, já existiu mandado de prisão contra ele. Ele se apresentou na companhia da advogada, mas nós já tínhamos um mandado de prisão preventiva. Então, tão logo fizemos o interrogatório, demos cumprimento ao mandado. Ele confessou o fato, ele realmente disse que adentrou a casa da vítima, que desferiu as facadas contra a Josilane e também contra o namorado dela. Ele não veio a óbito, mas infelizmente a vítima faleceu. Segundo a delegada, o crime foi premeditado. O que me deixou claro, assim, foi a questão de não se conformar com o fim do relacionamento. Então, isso já é algo que a gente observa em relacionamentos abusivos. O feminicídio, ele é justamente resultado desse tipo de relacionamento. Então, a questão da frieza, lógico, quando ele foi ouvido, ele não mostrou sentimento. Quando ele foi questionado que tinha se arrependido, ele falou de uma forma fria. Então, assim, não mostrou um sentimento que realmente estava arrependido. Nós fizemos oitivo de testemunhas familiares e eles relataram que ele ameaçava, ele perseguia. Ou seja, era uma pessoa que realmente não se conformava com o fim do relacionamento. Muita crueldade, né? Isso a gente observa muito nos crimes de feminicídio. As facadas, elas foram desceridas na região do colo da vítima. Então, a gente vê a extrema violência que ele fez uso. Agora, com a prisão de Francisco Jefferson, ele vai responder pelo crime de feminicídio e tentativa de homicídio. E fica à disposição da justiça.